Boa tarde, amigos. Vim pagar aquela dívida que eu falei pra vocês, que eu ia falar sobre os pantis, né, de avencas, das nossas samambaias, renda portuguesa, enfim. Antes de começar a falar, eu quero deixar pra vocês uma dica sobre substrato, gente. Ó, dá uma olhada nesse substrato aqui. Consegue perceber que aqui tem terra, ó, tem madeira, né, que é o pinus, e isopor, certo? Tem também um ingrediente aqui, que aqui a olho não dá pra ver, mas eu vou falar pra vocês, que é a fibra de coco. Este aqui é um substrato que eu tô utilizando nas minhas avencas, inclusive essa aqui tá debilitada, tá? Por isso que eu decidi plantar ela, eu vou replantar ela e vou depois mostrar pra vocês o resultado. Mas antes, vou deixar uma dica também, eu falei que não ia falar sobre orquídeas nesse vídeo, né, mas essa aqui é uma dica legal de dar pra vocês que cultivam aí papiopédium ou fragmipédium. Há uma diferenciação do substrato de ambas as espécies. Muitas pessoas têm tido dificuldade no cultivo da famosa sapatinha, né? Então todo mundo trata sapatinho, sendo, é, tendo aquele sapatão embaixo, tudo é sapatinho. Só que existe, dentre essas espécies, fragmipédium e papiopédium, gêneros que envolvem as suas, as suas, a diferenciação de uma espécie de outra. Nesse caso aqui, este substrato é excelente para que você utilize nas suas papiopédium, tá? Então essa dica que eu quero deixar pra você, porque ela é super drenoso e é muito importante você entender essa diferenciação. Quando você for comprar um sapatinho, lembre-se de perguntar pra quem tá vendendo sobre o que se trata esse sapatinho. Ele é um fragmipédium ou ele é um papiopédium? Papiopédium vai gostar desse substrato, fragmipédium nem tanto. Fragmipédium você já deve colocar ele realmente sobre terra vegetal, plantada pra que ele tenha sucesso. Já a papiopédium vai gostar de substrato que é desse jeito aqui, tá? Super poroso e muito drenoso. E eu vou passar pra vocês a receitinha que eu uso aqui, tá? Então fica a dica aí também pra você que cultiva o fragmipédium e papiopédium. Lembrando que papiopédium tem as raízes mais grossas, né? Então ela tende, se você faz um substrato drenoso, ela não fica muito tempo úmida, não corre o risco de aprontecimento. Já a fragmipédium tem raízes mais finas, gosta de mais umidade. Então há uma diferenciação das duas espécies na hora do plantio e o substrato que você deve usar. Agora vamos lá. Pra começar aqui, então se você nunca viu como que replanta, como que faz, eu vou estar replantando essa aqui pra você. Bem rapidinho, tá? Então você vai ver como é que funciona aqui, ó, tá? Ó, você vai colocar essa caixa aqui em cima, gente, vai ficar mais fácil de vocês poderem acompanhar o processo do plantio. Então tem que ser com cuidado também, porque ela tem raízes bem pequenininhas, ela toma todo o pote, né? Ó. Então você vai fazendo isso aqui, ó, de modo que as raízes dela possam se soltar. Depois eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês, também, né, dos adubos que eu utilizo aqui, tá? Por isso que vão ser dois vídeos. As pessoas têm muita dúvida, né, sobre que tipo de adubo utilizar, como fazer, tá? Então você veja que tudo isso aqui é a raiz, ó. Olha como ela enraizou, né? Tá vendo, ó? Aqui eu vou cortar um pouco das raízes dela, porque eu vou estar colocando ela num vaso novo. E a ideia é justamente que ela se apegue nesse vaso novo, né, emitindo novas raízes. Ah, Fábio, mas quando que é ideal fazer isso? O ideal fazer isso é sempre nos dois meses antes que intercede a primavera, tá? Então nós estamos falando aqui já próximo do início de agosto, né? E setembro já inicia a primavera. É quando elas começam a vegetar mais. Só que elas vegetam, na verdade, o ano todo, tá? Elas têm... elas vegetam o ano todo. Então, assim, você vai perceber, você que já tem aí já uma experiência, né, com esse tipo de... Seja com avenca, com samambaia, elas vegetam o ano todo. Ela vegeta com mais força e muito mais velocidade agora no período de primavera-verão, tá? Então aqui tá o nosso... as raízes dela, tá? Eu fiz o corte, tá certo? Então agora eu vou pegar ela aqui, ó, num pote novo. E vou usar esse... Deixa eu só preparar aqui. Eu vou usar esse substrato aqui. Fábio, como que você faz esse substrato? Ah, lembrando que eu coloco carvão também, tá, gente? Tá? Então eu vou falar de porcentagem pra vocês aí. Terra vegetal, você deve usar 30%, tá? Terra vegetal, 30%. Terra... é... perdão. Fibra de coco, 30%. 20% você vai utilizar nesse substrato aqui de carvão. Seria 10% de carvão, 10% de isopor, tá? E 10% de casca de pino, de preferência mais quebradinha que essa aqui, tá? Eu deixei bastante quebradinha, só que tem sempre um outro que fica um pouquinho maior. Essa é a medida, tá? Vai dar o 100% aí. Tá? Então seria mais ou menos uns 40% de terra vegetal, 30% de fibra de coco, 10% de carvão, 10% de isopor e 10% de pinos, tá? Então você vai ter um substrato bem aerado, tá? É assim que você deve estar fazendo, ó. Vai completando o vaso, tá? Por que deve ficar aerado? Elas gostam muito de umidade, mas não gostam muito de ficar completamente ensopadas. Então você tem que ter um super cuidado com isso, porque senão você acaba tendo dificuldade no cultivo delas, tá? Tem pessoas que usam só terra e na terra, às vezes, ela não evolui do jeito que deveria, tá? Então aqui, ó, tá plantada, tá? Já tá o novo substrato. Terminando de fazer o plantio, imediatamente você faz uma boa rega, tá certo? Só que, agora eu vou falar pra você de uma dica super, super, hiper, especial. Dá a volta aqui. Vamos falar um pouquinho da renda portuguesa. Olha só que maravilha, né? Vegetando, tá cheia, né? E aí agora nós vamos entrar no período de primavera. Vou dar uma dica pra vocês que vocês podem não gostar, você vai falar não acredito. Mas é isso aqui que nós vamos fazer, eu já vou explicar o porquê, tá? Então, esse procedimento que vocês estão vendo eu fazer, apesar de parecer que... Nossa, ela tava tão linda, né? É justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque às vezes você tem uma renda portuguesa em casa e às vezes ela tá com aquelas folhas já velhas, né? Antiga. E toda vez que você faz esse procedimento aqui, lembrando que você só deve fazer esse procedimento no final de agosto, início de primavera. Eu tô fazendo aqui com segurança já, no início de agosto, porque também funciona, mas os resultados melhores acontecem quando você faz isso no final de agosto, início de primavera. O que que acontece a partir do momento que você faz o corte? Lembrando que você pode ver, eu tô deixando os cortes sempre com dois dedos, mais ou menos, ó, de haste que eu cortei, tá? Isso vai fortalecer as raízes dessa planta, porque eu também vou replantá-la, vou colocar ela em vaso novo. Isso vai fortificar. Ela vem com uma violência de força, tá? Num próximo vídeo que eu vou tá fazendo a adubagem, a adubação, que eu vou explicar pra vocês sobre a adubação, eu vou explicar pra vocês também, eu vou mostrar uma outra renda que eu tenho, que é num chaxim, que eu ganhei da minha mãe, muitos anos, e todos os anos eu faço esse procedimento aqui, tá? Então é deixar ela realmente pelada, sem nenhuma folha. Esse processo aqui é que fortifica a planta, dá energia pra ela, pra que ela venha com uma vegetação mais forte, mais saudável, e você não precisa fazer de repente isso, todos os anos. Você pode fazer, por exemplo, um ano sim, um ano não, mas é importante que você faça esse procedimento, pra você entregar força pras raízes, tá? Então depois quando a gente começar a falar de adubação, vai ser legal também pra você entender os processos que a gente utiliza pra fazer a adubação dessas folhas aqui, dessas plantas aqui. Não é difícil, é super facinho de cultivar. Sombreamento, eu já posso falar um pouquinho pra vocês, vocês percebam, vocês percebem que eu cultivo aqui as minhas, dentro da minha varanda. O sombreamento dela, caso você não tenha uma varanda, pode ser por sombrite, você deve utilizar um sombrite de 70%. Elas não gostam, elas gostam muito dos raios da luz solar, mas elas não gostam de receber sol, tá? Então também já recebi muitas fotos de gente sofrendo, as minhas folhas começam... Ah, outra coisa, tá? Renda portuguesa. É muito comum em renda portuguesa, as folhas começarem a cair, em determinada época do ano, tá? Isso acontece principalmente meados de fevereiro a março, tá? Você consegue, você começa a perceber que as suas folhas começam a cair. Isso é sinal já de que ela está abortando ali a sua vegetação pra vir uma nova brotação, tá? Então também não se preocupe quando isso acontecer, é normal. Agora, você tem que se preocupar se estiver acontecendo em uma velocidade muito grande, aí você pode estar sofrendo ataque de lagarto, tá? Que é muito comum acontecer, em renda portuguesa, né? Em samambaias, né? Samambaia americana, samambaia de metro, acontece muito. Então você tem que estar sempre atento. Uma coisa que é legal, uma aplicação que eu faço aqui, uma vez ao mês, é a utilização do enxofre, tá? Eu utilizo o enxofre da Dimi, e com isso eu consigo controlar pragas, né? Fungos. Ele não é um inseticida, mas ele ajuda sim, tá? Nesse controle aí. E no substrato também, você pode estar colocando, tá? Pra colaborar e contribuir, uma colherzinha de chá, ou uma colherzinha de sopa, de canela, tá? Na hora que você for fazer o replante, que eu fiz aqui. Isso é muito importante, tá? Porque ajuda muito, principalmente se você for fazer o uso de fragmipédio, epafiopédio, que eu falei pra você, né? Às vezes acontece de você precisar fazer um corte de raiz, machuca ela, né? E com isso você já também evita inseto, tá? Isso vai ajudar bastante você a ter o controle das tuas plantas aí. Não tem segredo, tá? Você fazer o replante dessas plantas aqui, essa mambaia que eu tenho aqui atrás de mim aqui. Vou ver se eu faço também um vídeo da limpeza dela, mostrando pra vocês aí, talvez até a troca do vaso. Mas não tem segredo nenhum. Para samambaia, por exemplo, americana, esse substrato ideal, Fábio, pode ser utilizado sim, tá? Se você quiser usar aquela fibra de coco, que a fibra de coco um pouco maior, ela tem várias, tem aquelas bem moidinhas, tem aquelas que é mais esfarelada, tá? No caso de samambaia americana, eu já acho que o mais desfiado é o melhor, tá? Porque ela vai imitar um pouco o chaxim. Então aqui, ó, dá uma dó, né, gente? Eu sei que vocês devem estar aí cheio de dó, Fábio do céu, mas é claro que eu estou fazendo esse procedimento, tá? E eu vou mostrar pra você no início da primavera como isso vai estar acontecendo, tá? Como vai ser aí o desenrolar dessa planta. Tá certo? Então eu queria dividir e compartilhar esse primeiro vídeo com vocês. Eu vou fazer o segundo vídeo. No segundo vídeo, vou falar um pouco também sobre os adultos, ok? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas que eu respondo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.